Olá pessoal do YouTube, aqui seu amigo PowerMave, a garota, moleque! Estou aqui, vamos mostrar coleções, vou mostrar hoje a coleção de Nintendo DS do PowerMave, a garota, moleque! Coleção de Nintendo DS do PowerMave, tem muitos jogos que estão lacrados, viu? Para ser bem honesto com você, por que estão lacrados? Se você tem um jogo que está lacrado, porque o tempo da pirataria, o tempo do Nintendo DS, existia esse tipo de cartão, esse daqui é o meu preferido, ele se chama DS2, ele é um cartão de Nintendo DS, um flashcard, que ele tem alguns upgrades, tem coisas diferentes, tem um processador mais forte, então além de jogar Nintendo DS, jogava Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 8-bits e várias outras coisas, ele é um cartão muito bom aí para Nintendo DS. Vou começar mostrando aqui jogos, jogava bastante esse daqui, esse é o Ninja Tau, eu vou ver se eu troco melhor esse jogo para o canal também, agora eu tenho como gravar o Nintendo DS, eu fiz um esquema, eu tenho três, vocês podem ver, um está completamente lacrado, dois estão abertos, vamos ver se tem mais aqui, deixa eu ver, não, não tem né, pelo menos só três né, ah é, três tá bom né gente, três Ninja Tau, esse é um joguinho que ele, os ninjas tem que defender a cidade deles, é um negocinho bem bacana, é um joguinho que eu paguei barato, até porque eu tenho três, e é um joguinho que valeu muito a pena para mim, eu acho bem bacana. Vamos mostrar mais jogos aí, Nintendo logicamente, o Nintendo é Mario, Mario Party, Mario Party é clássico aí do Nintendo DS, quem não conhece, quem não jogou, está se arrependendo, viu, jogo bacana, jogo legal, vamos ver se tem alguma coisa aqui, tem manual, coisa bonita, manual do Mario Party, vamos dar uma olhadinha, tudo colorido, olha só, minigames, é um dos Mario Party aí, ele é, da série Mario Party é um dos mais divertidos, viu, da Nintendo DS, pessoal, brinca, joga, se divertir bastante nos encontros glitching, vou te contar, é coisa boa, é coisa legal, vou mostrar mais um jogo aqui lacrado para vocês, Miami LoL, Miami LoL, lacrado fechado, é aquele negócio, você consegue ver o jogo sem ter o jogo, você vai colocar rum no DST, você continua com o jogo fechado, uma verdadeira relíquia, não é verdade? Esse aqui também é um joguinho bem interessante, esse aqui também eu paguei uma grana boa, esse é o Kirby Masyataki, ele vira pequenos Kirby, por isso tem um monte de Kirby jogo aqui, ele derrota os inimigos aí do mundinho do Kirby, joguinho bem interessante, também recomendo se você não jogou, jogue que é legal, é bacana mesmo, viu gente? Esse aqui eu ganhei de presente, esse é o jogo, Piratas do Caribe, do Lego, joguinho bem bacaninha, bem legalzinho aí no Nintendo DS, Lego é uma franquia que ela está em todo lugar, sabe como é que é? Vamos mostrar aqui o jogo, esse daqui é do bom, esse daqui, isso Pokémon, Pokémon Black 2, ainda não existia, mesmo a gente tendo o aparelho 3DS, não existia, ainda jogo Pokémon no Nintendo 3DS, então esse daqui, enquanto nosso Pokémon Y, Pokémon X no Nintendo 3DS, esse daqui era um intuitivo, que é a campanha, logicamente Pokémon, e depois você faz o treinamento, tudo, aquela batalha bacana aí com seus Pokémons, é o que eu tenho por enquanto, por hoje gente, vamos trazer mais vídeos aí do Nintendo DS, um abraço do seu amigo Power Mafia para vocês! E aí E aí